Música O tricolor de aço havia sido eliminado pelo Águia de Marabá, mas acabou retornando à Copa Verde depois que o clube paraense foi eliminado da competição por uso de um jogador irregular. O jogo que aconteceu na Arena da Amazônia estava suspenso, mas foi confirmado horas antes do jogo. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Fast Club aos 20 minutos de jogo. Após o escanteio, Ian cruzou para Guigui, que mandou a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o time amazonense. O Paissandu conseguiu empatar os 42 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Pablo em uma jogada semelhante também de escanteio. Os dois times voltam a se enfrentar neste domingo pela Copa Verde em Belém. Música Música